A Gosto, a manchete traz de bandeja as emoções do Mundial de Basquete Masculino. Direto da Argentina, todas as grandes forças internacionais ao vivo, a partir da próxima quarta. Faça deste verão um romance. Saboreie os melhores pratos da cozinha internacional. Viva as alegrias do amor na magnífica suíte-mansão do Bareloche Motel. Com o mesmo luxo e requinte das tradicionais suítes mediterranee, o El Casco Motel convida você a ter momentos de amor nas novas suítes Marseille. Com chegantes suítes triplex do Vecas Motel, você encontra piscina, hidromassagem e sauna. Lá você viverá o grande jogo do amor. Jacko, um jovem acusado de um assassinato. Foi enforcado por matar a própria mãe. Dois anos depois, um fato inesperado. Ele não podia ter feito aquilo porque estava comigo todo o tempo. E acende o ódio e o pânico de toda uma família. Baseado num romance de Agatha Christie, a execução de um inocente. Com Fade and Away, Dona Zanderland, Christopher Plummer, Sala V, neste sábado, depois de Pantanal. Veja pra trazer aquilo pela alegria. Tchau. E aí Tchau. Obrigado.